MÚSICA 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 Entramos, vem freando a boa Luciano, pra cá o Boi, ele vem de lá pra cá, aí vem Luciano, vem na ponta do protetor, já passou a volta aquele editor, toca pra frente e vem! Zero. Aí vem 70, 80, 90, 120, 210! Neto, vai Boi! Autorizou o Doutor Arthur, vem de lá pra cá, vem o Espírito Santo, alô galera capixaba, olha o Doutor Arthur aí, toca pra frente, toca pra frente, vai, 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 vai não! Zero. Aí! Vem o Sergipe agora, olha o Sergipe aí, olha o Zé Neto, pra fazer bala, vai não, vai não, vai não! Daniel Cizino, é o Sergipe! É o Daniel Cizino que vem agora, já autorizou o Daniel, aí vem o Daniel Cizino, aí vem o Daniel Cizino, vem na ponta do protetor, já toca pra frente e vem! Sou mais você, pra galera soltar o grito de valeu, foi garoto! Zero. Agora que vem da pia, olha o seu momento com o Vitório, é o desafio da boiada UBA, boiada mais de 40 roubas aí, aí vem o Hugo do Vitório, recebe a ponta do protetor, o Hugo passa a volta e toca pra frente e vem! Olha o Hugo do Vitório aí, o grito de valeu, vai tá enganchado, segura! Zero. Pantera, o nome da fera, aqui vem Diego Pantera, mais uma fera, aqui vem aí, nós estamos ao vivo pelo portal mais de 3, vem Diego Pantera, olha a fera, olha a fera, olha a fera, segura a Pantera! Zero. Autorizou o Borçal, vira pra cá, vem o competidor de Salvador, vem a Bahia, a boiada vem correndo, diferenciada, ele passou a volta e vem controlando, olha o show, o peitoral tornou, bota pra fazer valor! Zero. Tem que derrubar um boi, você não leva não! Vai boi! Vem aí Bruno! Neto Cabeludo, é lagarto! É o Neto Cabeludo que vem de lá pra cá, olha o Neto Cabeludo aí, pra cá pra frente, passou a volta e vem controlando, vem Neto Cabeludo, bota o boy garoto, segura! Vixe Maria, nossa! Vem com a gente, aquele abraço! William! É o William que vem na pista, vambora meu DJ! Vambora meu DJ! Vambora meu DJ! Vambora meu DJ! Vem! Aí! Vem o William agora, passou a volta na ponta do protetor, pra fazer valor! Autorizou o Boi Saldirá pra cá, mais uma fera velho! Aguinaldo! Ele vem na ponta do protetor, trabalha perfeito e vem controlando, passa a volta, toca pra frente e vem! Pra fazer valer no rambo! Vamos bater os 10 mil aí! Aí! Vem o Zezinho do Cura! Ele passou a volta, tocou pra frente e vem controlando! É o desafio da boiada, o novo garoto! O melhor pio seria o Silvamente, ele que apresenta a lagarta, aí vem! Aí vem! Aí! Vem Murilo Ribeiro! Aí vem lagarta, vem o seu jipe! Na ponta do protetor, passou a volta e vem controlando! Olha o Murilo aí, pra fazer valor! Fala o Boi! Que... Cheio! Pode aplaudir! Pode aplaudir! Pode aplaudir! Pode aplaudir! Pode aplaudir! É o Fé que vem agora, Jotrasou! É o Sergipe que vem! Olha o Fé aí! Aí vem o Fé! Aí! Na ponta do protetor! Olha o Fé! Pra fazer valor! É o Fé! 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 É o Fé!